Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite, logo depois do radar. A gente trata aqui toda semana de assuntos relevantes e esclarece dúvidas atendendo perguntas que vocês nos fazem. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês perguntam e os advogados presentes do programa sempre respondem. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem perguntar através da nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Então tem vários endereços aí para que vocês perguntem para a gente tudo o que vocês tiverem, todas as dúvidas que tiverem sobre qualquer um desses assuntos que eu referi aqui na abertura desse programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer, nesta segunda-feira, mais uma vez, de receber aqui o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e é presidente também da Agergis. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Machado Filho. Boa noite a todos. Estavam com saudade. Semana passada tivemos um feriado, o Bonato nos preencheu na segunda-feira. E depois foi feriado na quarta. É, mas eu faria, iniciaria fazendo agradecimento à equipe lá do restaurante Santo Antônio, ao Bonato e à equipe de voluntários que trabalham nesse programa, que nós confraternizamos lá a nossa equipe, nossos voluntariados aí, num jantar maravilhoso e muito bem atendido, onde apresenta melhor custo-benefício com qualidade de produto e preço, que é o restaurante Santo Antônio. Então, um abraço a todos e muito obrigado pelo convívio prazeroso. Tomamos um bom vinho, né, doutor Santini? Muito, muito. Que bom. Vamos fazer mais ainda. Com certeza. Doutor Santini, temos várias perguntas, várias mesmo que chegaram dos nossos telespectadores e nós vamos aproveitar então para fazer em seguida, para ver se a gente dá, por exemplo, uma limpada aqui nas perguntas, que são muitas. A primeira pergunta vem da Vanusa, que mora nas cidades de Cachoeirinha. Ela diz que tem internet e telefone fixo de uma empresa de telefonia, que sempre paga com atraso. Quando vence a segunda cota, paga o do mês anterior. Como minha internet fica lenta, liguei para reclamar e me disseram que a velocidade diminui por causa, por culpa do atraso. E ela quer saber, doutor Santini, se a operadora pode fazer isso. Vanusa de Cachoeirinha. Em tese, não. E outra, uma relação não tem nada a ver com a outra. A primeira recomendação para a Vanusa, não vou entrar em detalhes, mas se ela puder fazer um esforço, pagar em dia, paga em dia. Não deixa atrasar. E essa informação não é procedente. Por que eu digo? Porque o sinal está disponível. Ninguém interfere no sinal que foi colocado lá 3G, 4G, enfim. Então, é o seguinte, pode o aparelho estar sobrecarregado e aí a internet fica mais lenta, tem que dar uma limpada. Ou a Vanusa também pode mandar um e-mail para nós, mas com todos os dados dela, inclusive o CPF e o endereço, e a gente faz uma mediação com essa operadora que ela cita aqui, e pode colocar, Vanusa, no e-mail aasantini, arroba agergs.rs.gov.br. E eu vou mandar para a ouvidora dessa operadora e confirmar, mas em tese, não. E a recomendação, primeiro, é se ela puder fazer um esforço, pagar em dia. Agora, a Vanusa, atrasando, além da multa demora por atraso, que é 2% que o código permite, ela pode ter um juro mensal. Então, ela não fala, o problema é que ela está crescendo ao valor inicial uma multa de demora e mais uma taxa. Mas o importante é que ela paga em dia. E não é procedente, não, essa informação que o atraso está em função do sinal. A dona Vera Lúcia, ela não diz aonde, mas ela manda uma pergunta que é a seguinte. Comprei um terreno numa cooperativa com prazo de entrega de 6 anos. Paguei um total de 30 meses e estão faltando 6 meses para o final do pagamento. Agora me informaram que as terras compradas não podem ser loteadas. E que os cooperados terão que aceitar um terreno em outra cidade, pagando uma diferença de 40%, caso não queiram trocar de cidade. Quem desejar receber o dinheiro de volta, deverá abrir mão de 15% do valor. E ela quer saber, doutor Santini, se isso aí está certo. Bom, primeiro, a Vera Lúcia comprou de uma cooperativa que, em tese, não tinha todas as autorizações e licença para fazer o loteamento. Está claro isso aí. Então, é importante, aproveitando o questionamento da Vera Lúcia, todo investimento imobiliário, seja terreno, construção, lançado ao mercado consumidor aí, aos compradores, faça uma retrospectiva da incorporadora, da empresa que está fazendo esse investimento, quanto protestos, documentação, etc. Não se atira só pela vantagem do preço ou localização do imóvel. Então, é importante isso aí, porque é recorrente, situações que a incorporadora desaparece. Nesse caso, não. Em tese, Vera Lúcia, não tem que obrigar nada a trocar. Agora, o que eles estão oferecendo, que eles vão devolver com um abatimento de 15%, está dentro do padrão. Até 20%, eles estão oferecendo com um abatimento de 15%, desde que o valor pago seja devolvido atualizado, com correção, mais juros, etc. Então, é o seguinte, aceita, tu vai ter uma perda aí de 15%, desde que o valor dessas 36 meses das prestações sejam atualizadas, é um bom negócio. Caso contrário, entra com uma ação no Poder Judiciário, sim. E ganha. Ganha, né? Não só no caso de terrenos, mas também por qualquer vontade do consumidor que não quer mais continuar um negócio de contrato de adesão, que é um caso desse tipo, pode desistir e no máximo que o Poder Judiciário estabelece, máximo de abatimento para custo do administrativo, 20%. Mas como é que as pessoas vendem um terreno num local que não pode ser loteado, doutor? Tem, 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 tem negociado para todos os gostos, né? É verdade. Tem incorporadores aí também para todos os gostos. Tem aqui uma cooperativa. De quem é o dono da cooperativa? É dos cooperativados. Dos cooperativados. Mas lamentavelmente aí deve ter havido um embrulho aí, umas intenções, aonde levou a frustrar uma expectativa de uma coletividade. Isso que é o prejuízo. Isso que é o pior. É. Eu quero, antes de fazer a pergunta, mandar um abraço para o Sr. José, lá de Viamão, já pedi desculpas duas vezes aqui para ele, porque a pergunta dele ficou perdida aqui no meio dessa papelada que a gente recebe e eu acabei não fazendo. Mas eu prometi que eu faria hoje a pergunta do Sr. José. Então, Sr. José, vamos lá. Doutor Santini, em 2013, o Sr. José fez um plano de saúde completo através do CIN de Lojas, pagando R$ 99. Em 2011, o aumento foi de 34,46%. Em 2013, 30%. Em 2014, 21%. Em 2015, 45%. Em 2016, 16,9%. E agora, em 2017, 14,66%. Hoje, o valor está em R$ 759. Ele quer saber se os reajustes estão certos, já que a ANS diz que não tem nada a ver com isso. Ele quer saber a quem ele deve reclamar, então. Sr. José, achamos a sua pergunta, é importante. Olha, o plano de saúde do Sr. José é empresarial, porque ele fez através do CIN de Lojas. Então, ele deve ser comerciário lá, etc., vinculado ao CIN de Lojas. Então, o primeiro procedimento de reclamação é o CIN de Lojas, que representa todos esse contrato de adesão, que é um contrato empresarial. Nos planos de saúde, nós temos dois tipos de aumento. O aumento, o reajuste anual, normal, e o reajuste por faixa etária. Agora, o que chama, eu não sei a idade do Sr. José, mas o que chama a atenção, pelo todos os índices, que começou lá em 2013 e chegou em 2017, de R$ 99 para R$ 759. Acho aí um exagero. Então, ele pode, pode, ele deve ter uma cópia desse contrato de adesão, se ele não tem, ele pede o CIN de Loja, pede para o CIN de Loja fazer a interface com a ANS, porque é a Agência Nacional de Saúde, ela que regula isso aí. E se ele não tiver, ele vai dar aqui o 0800 da ANS, que eu acredito que ela complementa alguma informação que nós estamos repassando. Aí, a ANS é 0800 701 96 56. Relata esse fato, mas normalmente ele vai ter que buscar uma solução com o CIN de Loja, porque é um plano de saúde empresarial. Então, quem representa todos os atores desse plano é o CIN de Loja. Então, o CIN de Loja vai superar. Agora, caracteriza em tese que tem aumento abusivos. Sr. José, então, está respondida a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande uma outra, ligue novamente, mande outro e-mail, faça o que o senhor achar que é melhor e mais fácil e pergunte. Acho que ficou bem claro, mas se o senhor tem alguma dúvida, por favor, pergunte novamente. O senhor Volmir mora na cidade de Gravataí. Ele tem uma TV livre. Não paga mensalidade, porém, desde o mês passado, recebe faturas de R$ 80. Ele disse que, no mês passado, ele fez contato com a operadora e eles admitiram o erro. Ele quer saber se ele pode entrar com uma ação contra essa operadora e onde. Não, Volmir, em tese, deve ser uma TV a cabo, que tinha isenção de taxa de mensalidade. E ele entrou em contato, eles admitiram o erro. Aliás, é uma situação recorrente. Tanto nessa situação quanto cobranças indevidas, eles colocam na fatura do consumidor. Quando o consumidor entra em contato com o operador, pede desculpa. Dois, três meses, eles retornam a cobrança que é indevida, abusiva e indevida. Então, o seu Volmir deve ser o seguinte, se eles prometeram, eu diria o seguinte, manda um e-mail para mim, eu sei qual é a operadora, eu vou fazer uma mediação, pode botar para o aasantini.com.br, bota seu nome, operador e seu CPF. E esse é o relato que o senhor já mandou. Eu acredito, se eles admitiram, eles estão cobrando de uma forma de erro, de novo, na fatura. Mas é uma prática que é recorrente nas operadoras. Não digo todas, mas a gente tem repassado aqui perguntas que o cara reclama, eles retiram. Dois, três meses depois, retornam a cobrança. Então, o Volmir, faça isso aí que a gente se ajuda na solução. Mas eu acredito que não é ainda situação de entrar com uma ação no Poder Judiciário. A dona Irene, ela mora na cidade de São Leopoldo. Ela quer saber o seguinte, os bancos estão cobrando uma taxa para registrar o código de barras dos boletos de condomínio. E ela quer saber se essa cobrança é legal, doutor. Não, dona Irene, primeiro essa relação é do condomínio com a instituição financeira. Então, se tem que cobrar de alguém alguma coisa, é do condomínio. E o condomínio que seja um pouquinho inteligente e coloca isso aí na despesa dos condôminos e divide entre as partes. Esse é o primeiro. E se é de responsabilidade do banco e ele está fazendo uma cobrança que é de responsabilidade do banco, denuncia no Banco Central. Eu vou dar, inclusive, o telefone aqui do Banco Central, 0800-729-5678. 0800-729-5678. Por quê? Porque quem regula todas as instituições financeiras é o Banco Central. Mas eu acredito que isso é uma despesa do condomínio e o condomínio tem que ser inteligente. Rateia entre os condôminos e isenta, porque é a responsabilidade do fornecedor, não do consumidor. A dona Neuza, que mora na cidade de Canoas, olha que interessante. Ela foi comprar carne num açougue lá perto da casa dela e pediu para o mesmo cortar a carne que ela comprou em bife. Porém, o açougueiro disse que iria cobrar mais caro o quilo da carne, porque teria que cortar os bifes. Ela quer saber se isso pode, doutor. É a dona Lourdes. A dona Neuza. Neuza, dona Neuza, de Canoas. Logo, mas imediatamente, troca de fornecedor. Esse cara não gosta de consumidor. Ele vai fechar o açougue imediatamente. E divulga para todos os seus vizinhos que ele não quer fazer uma gentileza, que é obrigação dele. Não tem uma casa de carne ou um açougueiro que não faça uma gentileza desse tipo, para preservar o cliente. Então, isso é importante. Troca de fornecedor. Agora, cobrar mais? Pelo contrário, inclusive, o fatiamento da carne em bife, se pesar novamente, perde algumas gramas. Então, é o seguinte, tu está pagando o peso cheio. Não tem, inclusive, tem uns que cortam o bife e ainda passam na máquina. Eu ia contar essa história. A vontade do consumidor. Eu ia contar essa história. Aconteceu comigo na semana passada, mais precisamente com a minha mulher. Eles compram a carne e queriam fazer uns bife, aqueles bife em rolar, que eu cozinho e fica muito bom, por sinal. Não é uma modéstia à parte. E o cara cortou e ainda perguntou, quer que passe na máquina também? Isso é um bom, é um moço aqui. Troca de fornecedor e avisa que esse açougueiro não gosta de consumidor. É verdade. O senhor Geraldo mora em Cruz Alta. Ele comprou um freezer de segunda mão. Depois de dois dias instalado, ele começou o freezer a vazar pela parte de baixo. A loja que me vendeu o aparelho disse que não tem nenhuma responsabilidade pelo fato de se tratar de um freezer usado. Ele quer saber se isso é verdade, doutor Santino. Não, Geraldo, de Cruz Alta, um abraço aí para o pessoal de Cruz Alta, terra muito boa. Muito bom. Geraldo, ele não informou que tinha um vazamento, né, para o lado de baixo do freezer. Então, não avisou ou é omissão de informações importantes na hora de decidir. Mas isso é que nem automóvel. Não interessa ser novo ou seminovo, usado ou não. Ele tem que ter uma garantia legal de 90 dias. Então, tem sim o direito de reclamar. Denuncia em Cruz Alta no PROCON e não tendo sucesso, o PROCON vai fazer uma mediação e não tendo sucesso, denuncia no Juizado Especial. Ele tem a obrigação, sim, de superar o problema até em 30 dias, né, porque, em tese, desculpe, pode não ser um bem essencial, mas se é bem inessencial, ele tem que trocar na hora. Se não é bem essencial, ele tem que oferecer uma assistência técnica e superar o problema até 30 dias. Independentemente de ser usado ou não? Não interessa. É que nem automóvel. É uma relação de consumo, porque é um fornecedor pessoa jurídica com uma pessoa física. É uma relação de desiguais. E ele tem a obrigação de cumprir, sim. A dona Ana Roberta, ela não diz de onde é, mas ela manda a seguinte pergunta, doutor Santini. Comprei uma caixa de doce, tipo bombons, sortidos. No último doce que abri, tinha uma larva de um inseto dentro. Posso reclamar, tendo em vista que os doces anteriores foram comidos? Como devo proceder? Olha, Ana Roberta, primeiro, perguntar para a Ana se ela fez uma comprovação com foto, com testemunha, etc. A primeira recomendação, ela comeu, claro, tem uma frustração, porque ela pode estar pensando que todos os demais não mantinham a higiene e a qualidade que foi divulgada. E pode, mesmo que não faça um mal expresso aí, ela se sente lesada. Então, eu voltaria na loja, apresentaria o produto, se ela não botou fora, porque a tendência é natural de tu encontrar uma larva num produto que é comestível e tu bota no lixo. Que não é o bom... Por quê? Porque a reação é esta do ser humano. A melhor é fotografar, ter testemunha e tentar buscar uma saída com o fornecedor. Ela pode denunciar essa loja, se ela tem algum registro, na vigilância sanitária, municipal e estadual. Mas tem que comprovar. Então, é uma situação delicada, é a mesma coisa que um refrigerante aparecer lá um prego, uma barata, enfim, tem situações de uma formiga. Mas tem que ter a prova documental. A dona Denise, que mora aqui em Porto Alegre, conta a seguinte história, doutor Santini. Como estou com uns quilos a mais do que o desejado, decidi investir num plano que prometeu que eu emagreceria o desejado em três meses. Já se passaram oito meses e, na realidade, perdi menos de um quilo, fazendo o tratamento que foi indicado por eles. Gostaria de saber se posso exigir meu dinheiro de volta, já que paguei caro por produtos que fazem parte do plano de emagrecimento. Agora, a dona Denise continua a gostar. Bom, primeiro, a atitude da Denise é nobre, né? Todos nós temos que cuidar brilhantemente a qualidade de vida. Então, quando a gente pega ou agrega alguns quilos a mais, a gente tem que fechar a boca e buscar exatamente, provavelmente, esse plano tem por trás do plano de emagrecimento profissionais, né? E agora tem que verificar, Denise, essa publicidade. Eles têm a seu favor que eles podem alegar que a Denise não cumpriu integralmente o que estabelece o plano. Então, é uma coisa difícil de comprovar, seja de uma parte ou de outra. Mas eu acho que a Denise pode, sim, questionar, difícil uma situação dessa, mas questionar primeiro junto ao ofertante desse plano de emagrecimento. E se ela tem prova, tem documentos, contratos, recibo, bom, e ela está consciente no dever de casa que ela cumpriu, ela pode questionar, mas é uma situação delicada. É complicado. É, e aí eles podem alegar, aí eu não sou da área das saúdes, olha, não, o problema, ela foi extremamente disciplinada, cumpriu com todas as etapas, mas ela tem um problema, né, funcional, por exemplo. Aí é complicado. Aí é difícil, mas cuidado, né? Essas ofertas, ela pode ajudar muita gente. É verdade. Porque se é um plano de emagrecimento que tenta fazer milagre, e tem publicidade enganosa, embutido nisso aí, não faz, é um engodo, aí denuncia na delegacia do consumidor. Porque aí, sim, é crime. Então, ela, Denise, avalia bem e toma decisão. Eu acho que você estaria não só fazendo um bem a si próprio, mas também a coletividade. O senhor Pedro mora na cidade de Novo Hamburgo. É a última pergunta que eu vou lhe fazer na noite de hoje, doutor Santini. Ele contratou uma empresa para fazer a mudança dos móveis do apartamento onde mora para uma casa que ele comprou. Acontece que algumas louças de nossa propriedade chegaram quebradas. A transportadora alegre que, por ter sido eu mesmo quem embalou as louças, não tem responsabilidade e não quer me indenizar. E o Pedro quer saber se a empresa está certa. Não, ele contratou um fornecedor para fazer a mudança dele com segurança, tranquilidade e preservação. A responsabilidade era deles conferir se a embalagem estava completa e coerente. E o Pedro até antecipou. Aí, o seguinte, Pedro, volta no fornecedor, faça um boletim lá, ou entra com uma carta, registra e pede o que tu tem de direito para ser indenizado. Caso contrário, denuncia no Procon de Novo Hamburgo, que funciona muito bem, e aí, não tendo solução, vai para o juizado. Fotográfica não bota fora essa prova real, que é os objetos quebrados. E a responsabilidade é do fornecedor, não resta a menor dúvida. Eles tinham a obrigação de examinar a embalagem feita pelo Pedro. Por isso que ele está pagando. Ou essa aqui está amando embalado, vamos arrumar. Vamos arrumar. Agora, eu não posso admitir que foi você mesmo que fez e eu vou botar aqui e transportar de qualquer maneira. É verdade. Mas... Aproveitar, nós vamos ter um jogo do ano em Porto Alegre, mandar um abraço para os grimeiros. E também estamos torcendo para o Inter, que o América tropece, o Inter ganha e seja o campeão da Série B. Então, como bom gaúcho, o Estado está vibrando essa semana aí para ter dois grandes títulos. Tá bom. Doutor Santini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa. E tenho o prazer, tenho a alegria de agradecer pela sua colaboração, que é sempre brilhante. Muito obrigado pela gentileza e sempre à disposição. Amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui na TVE, trazendo o Direito do Trabalho. Comigo estarão o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri